Música Está no ar mais um Atenados na Geral, sempre glorificando a Deus pelo dia que Ele fez, pelo dia que o Senhor abençoou Que Deus te abençoe e te guarde também nesse dia, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia em ti, que te dê a paz no dia abençoado Muito bem, quero começar o programa de hoje defendendo uma causa muito bacana Está vendo essa camisa bonita aqui do Salmos 91? É de um projeto de um amigo meu que anuncia, a venda da camisa do Salmos 91 ajuda a pagar a mensalidade de crianças carentes na comunidade É de uma creche, então muito bacana porque é mais do que um produto, é um conceito para abençoar vidas Você pode adquirir, depois procura no inbox, o nome da empresa dele é Metanoia É um projeto bacana e abençoador Muito bem, hoje no Atenados na Geral, vamos falar aqui sobre os 5 Soles Esse ano é o ano dos 500 anos da Reforma E para participar, me ajudar aqui no debate de hoje Convido ele, que é professor de Teologia e História Membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos Bem-vindo, Atenados na Geral Paz, muito obrigado pela oportunidade Sempre muito bom estar aqui participando na presença desses ilustres debatedores Eu fico muito feliz desse tema estar sendo bem explorado e eu vejo bastante denominações, igrejas Que nem tinha tanta tradição de trabalhar essa questão da teologia histórica, da importância da Reforma E por causa dos 500 anos, bombando, como o pessoal costuma dizer, desse tema Em diversas denominações históricas, pentecostais, neopentecostais Eu fico feliz que é um momento de a gente refletir um pouco da importância dos reformadores na vida da igreja Muito bem, para participar também convido ele, que é pastor da Missão Evangelica do Brasil No bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito Bem-vindo, Atenados na Geral Graças e paz, pastor Pablo Uma alegria muito grande poder estar participando de um tema tão importante, tão relevante Para a igreja brasileira E nós recobrarmos e memorizarmos uma vez mais As raízes históricas da fé protestante Nós, inclusive, estamos afirmando a nossa igreja No nosso compromisso com as raízes históricas da fé protestante Estaremos realizando a conferência Cinco Solas Que acontecerá, já estou fazendo aqui uma divulgação Acontecerá no mês de outubro Do dia 4 ao dia 8 de outubro Será uma benção, serão cinco dias inteiros Só tratando sobre os cinco solas da reforma Que é um tema que nós estaremos hoje aqui Contribuindo com os nossos colegas Muito bem, então para participar também Convido ele, que é pastor, professor, blogueiro e executivo do portal Our View Certei, teólogo e graduando em filosofia Jansen Leiros, bem-vindo antenados na geral Obrigado, Pablo, pelo carinho desse convite É sempre bom demais estar aqui O Rafael, que a gente já conhece de outros debates É um prazer estar aqui com o Rafael e com o Nilson Esse tema, Nilson, não é só tão importante dentro da linha protestante Como tem tomado importância, inclusive, entre os católicos E é a semana retrasada, houve um movimento que a gente pode falar depois dele Sobre ele aqui Que envolveu, inclusive, o Papa Francisco Então, é um tema que está chamando a atenção do mundo E eu acho muito importante que a gente esteja preparado para debatê-lo Não tem a menor dúvida É um prazer estar aqui para isso Muito bem, também quero apresentar ele Que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor Bacharel em Teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte E da Conferência Jovem, Jovens Nas Alturas Rafael Rocha, bem-vindo à Antena Asa Geral Bom, Pablo, como já foi muito bem falado aqui Um tema de suma importância e uma data esplêndida Falar de 500 anos não é qualquer dia, nem qualquer momento Nem de qualquer maneira E é bom estar aqui com mentes brilhantes como essas aqui Vai ser benção, vai ser benção Muito bem, então, vamos lá para a abordagem de hoje Este ano comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante Comemorar 500 anos de uma intensa e contínua reforma Na forma de se entender o propósito da Igreja no mundo Lutero evidenciou o caminho errôneo pelo qual a Igreja havia se entregado E evidenciou, dentre as suas teses, os cinco solas Cinco pontos fundamentais que devem dar direção à vida e caminhada da Igreja Cristã Hoje, vamos conhecer, então, um pouquinho sobre os cinco solas da Reforma Pastor, antes de entrar no significado dos cinco solas Vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho da história De por que chegou ao ponto de Lutero precisar pregar ali as 95 teses na... Porta da Catedral de Wittenberg É, de Wittenberg Por que? Que ponto levou Lutero a colocar essas 95 teses? O que a Igreja estava vivendo? O que ela estava vivenciando? Quais eram as heresias que estavam surgindo? Os pontos negativos que levou a gente chegar na Reforma? Começar aqui pelo Pastor Nilson Então, a Reforma, na verdade, ela é a consequência De uma série de necessidades de mudanças Que já vinham há bastante tempo Outros chamados pré-reformadores E dentro da própria Igreja Católica Pedindo, clamando por uma transformação A Igreja acabou se desviando dos princípios básicos Da questão das Escrituras Da simplicidade da vida cristã Se tornou uma grande potência Em termos mesmo de poder político E, doutrinariamente falando Alguns desvios aconteceram E, especificamente, o que chamou mais a atenção de Lutero Foi a questão das chamadas indulgências Mas havia também toda uma questão de moral Simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos A questão de relíquias Abuso no uso de relíquias sagradas O leite da Virgem Maria A cabeça de João Batista O que? O último suspiro de Jesus Então, uma série de abusos que hoje Uma série de abusos que hoje São cometidos em algumas igrejas Na contemporaneidade evangélica Então, você percebe claramente Que a Reforma também teve seu lado Político, econômico Porque a Europa estava passando por uma transformação E a igreja não estava acompanhando as mudanças No nível político A questão da formação das monarquias nacionais Econômico O surgimento de uma nova classe Como a burguesia Mas o fator religioso Que foi o principal A crise de Lutero Com relação à questão da sua relação com Deus E a forma da igreja administrar Que era uma forma não de manifestar a graça Mas usar do seu poder Para poder explorar a fé Como a questão da venda das indulgências Que seria a venda do perdão dos pecados Nós temos aí então Lutero descobrindo No texto de Romanos Capítulo 1, verso 17 A questão de que o justo viverá pela fé E ele encontra Não através do mecanismo Dos usos Dos instrumentos eclesiásticos Nessa mediação da igreja Mas através de uma relação direta Pelas escrituras De que ao confiar em Cristo Como seu único e suficiente Salvador Ele teria aquela paz Aquele perdão que ele tanto necessitava Sem aquelas penitências Que a igreja exigia Muito bem Então parece que do século III Para frente Foram inseridas Heresias e heresias Até chegar ao ponto De Lutero E outros pré-reformadores Não aguentarem mais O que estava acontecendo E romper aí Com a igreja católica É, na verdade O que acontece A gente tem A reforma Porque antes Houve uma deforma A reforma Vem atingir A deformidade Que a igreja Passou A sofrer Pela maneira Com que ela Se miscuiu No comando E no Contexto político Do império romano E para Legitimar Essa promiscuidade Da igreja Da fé Com o poder Eles precisaram Adequar Muito Da sua Daquilo que acreditava Para atender As diversas Ideologias Que estavam Dentro da igreja Até porque Como sendo Romano E um império Muito vasto Existia uma quantidade Enorme De conceitos E de pensamentos Religiosos e políticos Para serem atendidos E aí Nessa 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 esteira Começou a haver Uma grande quantidade De pensamentos Variados Que levaram A igreja A sofrer Uma Uma Deformidade Em função Dessas heresias Mas é muito bom A gente tocar Na questão Da reforma Também Para lembrar Uma outra coisa Que muita gente Hoje em dia Não lembra Primeiro Que nossa Teologia Ela sai de dentro Da igreja Que até então Existia como única Até 1517 Então nós não somos ETs que viemos De outros lugares Por que eu estou Lembrando isso? Porque muita gente Quando a gente Começa a falar Sobre teologia Fala assim Ah porque a teologia Católica A teologia Católica A gente tem que lembrar Que nós viemos Da mesma linhagem Bebemos numa fonte Nós tivemos A mesma fonte Somos filhos De certa forma De certa forma Filhos e reformados Porque entendemos Que a base Originalmente legítima Sofreu uma deformidade Mas ela não estava Errada na sua essência Então precisava Ser recuperada Então nesse momento É que eu vejo Que aquilo Levou Inevitavelmente Lutero a fazer Se não fosse Lutero Seria um outro Porque a pressão Já estava muito grande O uso Principalmente Da questão Da indulgência Como uma maneira De maniatar Os cristãos De levá-los A uma escravização Emocional E ideológica Estava muito Flagrante E isso Inevitavelmente Aconteceria Esse esgarçamento Esse rompimento Desse tecido Aconteceria Inevitavelmente Naquele momento Diante Diante da exposição Do nosso amigo É importante Nós também Colocarmos Que Lutero Quando ele Pregou as suas 95 teses Nos portões Da catedral Do castelo De Wittenberg Ele não Pretendia Deflagrar Um movimento Perfeito A proposta De Lutero Era dialogar Era dialogar Da igreja Não fora Da igreja Era dialogar Dentro Com o objetivo De reparar Alguns danos Na piedade Dos seus paroquianos Diretamente Então Lutero Pensou a igreja Dentro da igreja Ele não quis Promover uma rebelião Diretamente Para A partir Da sua atitude Levantar Um outro movimento Que seria O chamado Movimento protestante Dos dias de hoje O protestantismo Ele é Como é hoje Devido A incapacidade Da igreja A se dobrar Ou mesmo Exatamente Ou mesmo Os seus representantes Humildemente Se dobraram Ao reconhecimento De que A igreja Havia se desviado Dos princípios Fundamentais Que ela deveria Que ela deveria Conservar E manter Então Martim Lutero Ele jamais Pretendeu Rachar uma igreja Muito pelo contrário Ele percebeu Que a postura Da igreja Deflagrava Um comportamento Que destruia Completamente A fé Dos fiéis Os fiéis Não tinham Esperança Nenhuma Então Eles Acabavam Diretamente Se voltando Para Deus Não por Deus Mas pelo medo De Deus A indulgência Era na verdade Uma forma De escapar De Deus Não uma forma De reconciliação Com ele Um medo De Deus Exatamente E a conveniência De Deus Exatamente A conveniência Para Deus Pela ignorância Do povo Porque 90% Se não mais De toda a população Era analfabeta Na época Pela ignorância Do povo E pelo fato Do povo Não ter A ciência Do latim Que era geralmente A língua Em que a bíblia Era lida Ou mesmo A missa Era rezada Eles mesmo Ficavam infrutíferos Na sua compreensão A respeito das verdades Das escrituras sagradas E Martim Lutero Pretendeu Com as suas posturas Ou a sua postura Trazer uma solidariedade Da igreja Para com os paroquianos Para com os pequenos Afim de que eles Também tivessem participação O leigo Tivesse participação Juntamente com todo o clérigo Eu quero ouvir o Rafael também Mas vou prestar Para um break Você que está aí Só está começando Tá bom? O programa de hoje Sobre a reforma É só o começo Tem muito papo pela frente Então você não pode sair daí Antenados vai e volta Já já Muito bem Antenados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Falando sobre os 500 anos Da reforma Esse é um tema Sugerido pelo nosso público Inclusive você que está aí Ainda não sugeriu Tem oportunidade De anotar o telefone Que está aí debaixo Da sua telinha Manda para mim um tema Manda para mim uma pergunta Você pode até gravar um vídeo No WhatsApp Nós queremos aqui Colocar para o Brasil ver E ouvir a sua dúvida E os pastores aqui esclarecer Lembrando que esse programa Também vai para o canal Que temos no YouTube Página no Facebook Com os recortes Os melhores momentos Você pode ver lá Inclusive você tem a oportunidade O privilégio De se tornar um semeador Nessa casa A agência vai passar aqui embaixo Você pode salvar E depositar Uma oferta de amor Para que nós continuamos Aqui a pregar o evangelho Até a volta de Cristo Rafael Rocha Coloca a sua contribuição Também sobre esse tema Reforma Protestante É interessante que você falou Sobre os primeiros anos Eu ouvi muito O que foi falado aqui E penso que A gente bebe de uma fonte A gente vem de uma origem sim Mas essa origem Quando foi criada Já foi criada Deformada Porque quando a gente vê A igreja do primeiro século A gente vê a igreja do primeiro século Simples Funcionando nas casas Sem esse monstro financeiro Que nós criamos De parede De teto De ar-condicionado De instrumentos De equipamentos de som De um milhão de reais Não existia isso Jesus Não existia isso Então assim O monstro Ele já foi criado No segundo, terceiro século Ele já foi começando A ser criado ali Então Se a gente pega A igreja que Jesus deixou A igreja que os apóstolos Deram sequência A igreja Dos pais da igreja A gente vê uma igreja simples A gente vê uma igreja Dentro das casas A gente vê uma igreja De cidade Uma coisa que eu amo Na igreja católica É a igreja católica Brasileira Não é a igreja católica De São Paulo É a igreja do Brasil Eles lá no Vaticano Eles pensam A igreja no país E o que se edita no país Se fala no país Se cumpre no país Nós estamos a quilômetros De uma realidade dessa E deveríamos voltar A essa realidade Porque essa é A realidade do Novo Testamento A carta de Paulo A cidade tal Toda a cidade falava aquela língua Lia aquela carta E trabalhava de acordo Com aquelas doutrinas Então assim Eu acho que A gente bebe de uma fonte Mas dentro do nosso Mundo protestante A gente precisa Reavaliar muita coisa Porque a gente Abandonou o que era bom Sabe uma outra coisa Muito legal? A confissão O protestante Abominou a confissão Isso é muito interessante E é terapêutico Dentro da questão Das disciplinas Espirituais A confissão Ela é de suma importância Desculpa interromper Mas eu sempre converso Tenho conversado muito Sobre essa questão De a gente ter Poderia não ser um sacramento Mas uma prática Dentro da igreja Sim Claro o membro tem medo De falar para o pastor E virar tema De sermão Então a gente É verdade Acaba virando Acaba virando De certa forma De certa forma Essa prática da confissão Ela volta um pouquinho Nas igrejas que praticam A visão do discipulado É isso Porque você Com o discipulador Você trabalha muito A questão da confissão Isso de certa forma Consegue existir E suprir Agora o que o Rafael Rocha Está falando Que é extremamente importante E pertinente É que nós perdemos A capacidade Que a igreja católica Tem de ramificar O seu pensamento E nesta ramificação Ela na verdade Unifica esse pensamento Porque ele vai A todos os lugares Por onde ela se ramifica Mas ela consegue voltar Com a mesma essência E aí se mantém O pensamento único Como o pensamento Da igreja brasileira Nós não temos isso A reforma protestante Também contribuiu negativamente Para que isso acontecesse Já que o protestantismo Se espalhou Também as divisões De ideias E de pensamentos Não lá na reforma Mas eu acho que aqui Nesse momento Nesse momento Nós estamos com Uma pulverização muito grande Do conceito Do protestantismo Influenciado também Pela pós-modernidade Que ajuda também Na aceleração Dessa diluição de ideias Só para concluir a ideia Aí a gente veio Nessa pegada E quando chegou em Lutero Lutero só queria dialogar Ele não queria deixar De ser católico Ele só queria dialogar Mas não havia diálogo Porque a única palavra Vinha do Papa A palavra Direção Vinha de uma só pessoa E ele não abria mão Para o diálogo E isso foi um problema grave Por quê? Porque muitos pensadores Vieram nessa época E pensadores relevantes Se você for pegar A história de Lutero E a história de Calvino Tudo o que eles queriam Era pensar junto Mas não havia Esse diálogo Então Tinha inimigos como Tetzel Que também era inimigo Assim Uma coisa que Eu falei É porque o tempo é muito curto No primeiro bloco De que diversas questões Precisam ser analisadas É a questão também Temporal Contexto Quando você fala De igreja católica Nós estamos falando De uma igreja milenar O protestantismo Ele é filho De um contexto histórico Que é o renascimento A idade moderna Em que você já tem Uma outra forma De perceber De ver o mundo E até mesmo A religião Então o protestantismo Ele já Começa a se fragmentar Mesmo Porque ele já não tem Mais aquela visão De universalidade De catolicidade Quando você pega a religião Na idade média Você não pensava Igreja separada Igreja celestial E igreja terrena Igreja era uma comunidade única Era um corpo único Um reflexo Embora você tinha Já algumas diferenças Entre igreja oriental Igreja ocidental E isso vai ficar muito forte No século XII Com o primeiro racha Da igreja Que é o chamado O cisma do oriente Mas ainda tem Uma visão de catolicidade Quando chega na reforma Você já tem uma visão De estado Nação A ideia de Pertencimento E aí você tem Um bispo em Roma Que cobra Da igreja na Alemanha E dinheiro da Alemanha Vai para Roma E você tem Esse sentimento nacional Surgindo Muitas pessoas Que vão apoiar Por exemplo A reforma Vão apoiar a reforma Também pensando Na questão Do nacionalismo Agora O que é interessante Pensar É que a reforma De Lutero Ela não é sozinha E eu acho Que é uma injustiça Que se faz Quando você não fala Por exemplo De Zwinglio Que nem teve contato Direto com Lutero Inicialmente E que já pensou Parecido com Lutero Lá em Zürich E você também tem Segunda geração Com Calvino As chamadas reformas Por exemplo Radicais Então você tem Na verdade Uma série de reformas Agora é claro A de Lutero É aquela que se torna Uma das reformas Que mais vai poder Vamos assim dizer Ser colocado como referência Como padrão De um rompimento No cristianismo ocidental Porque a reforma Ela não acontece No cristianismo oriental O cristianismo oriental Continua a mesma coisa Agora assim Vamos pontuar Porque a gente está falando Muito sobre os cinco solas O que serão de fato Esses cinco solas Para o público agora Que está nos assistindo Tentar entender um pouco melhor Sobre quais foram os pontos Que Lutero Combateu com a igreja Primeiro ponto Qual seria? O solo escritura Lutero está trabalhando A ideia de que As escrituras Ela é a palavra Autoritativa De Deus Ou seja Que a palavra de Deus Deus não continua falando Por meio do Papa E da igreja Ela se encerrou Nas escrituras Não simplesmente isso Porque o Papa Era a figura De autoridade E também a tradição A igreja seguia As escrituras E a tradição O Papa Era uma autoridade Uma figura De autoridade Quando Lutero Ele trabalha O conceito De só de escritura Ele vai trabalhar É o conceito Do Théus Pneustos Rai Grafaita Gramata Ou seja Toda escritura Divinamente inspirada Ela é uma palavra Autoritativa De Deus E portanto A única regra De fé e prática A verdade final Final Exatamente E portanto Ela deve diretamente Estar O paróquio Deve estar diretamente Ligado A Deus Pelas escrituras sagradas Porque é o meio Pelo qual Deus Se revela salvificamente Aí você vai encontrar Também Os outros conceitos Que Lutero Vai apresentar Que é o Sola Fides Que vai trabalhar Diretamente Diametralmente Em oposição A questão Da venda de indulgência Porque enquanto As indulgências Propunha que o ser humano Viesse a fazer Um meio de ligação Com Deus Pela compra Não diretamente Não diretamente Glória a Cristo Fica para o próximo bloco Não sai daí Que o Antenados Vai e volta Já já Estamos em volta Estamos em volta Logo aqui Que ele fala Justificado diante de Deus É o sacrifício vicário de Cristo Somente a fé, não há no ser humano Nenhum mérito ou qualquer Conquista que ele Que o possa tornar digno na presença de Deus Isso é bom que combate as indulgências Totalmente, totalmente E ligado o sola fide A gente olha para o sola Sola gratia Sola gratia et fides, a salvação Se dá pela graça mediante a fé Você olha para a graça de Deus Você percebe que esta graça É o bem prazer de Deus em fazer por nós Aquilo que nós não merecemos Portanto, a salvação não é um objeto de compra A salvação não se conquista Por meio do esforço humano Da dignidade do homem Mas é a graça de Deus sendo usufruída Por meio do sacrifício Que Cristo realizou Que é o sola Christus Antes de passar para o próximo ponto Eu acho que é legal a gente pegar esse ponto que a Rafa está destacando E falar um pouquinho sobre as indulgências Como é que ocorria as indulgências na época Como é que era esse processo E por que foi gerado Então é muito interessante, Pabllo Porque as pessoas entendem muito pouco Sobre como que a igreja caiu nessa questão Tem um livro que é do autor chamado Rússio Gonzalez Que retornou à história do pensamento cristão Que ele vai falar sobre as três teologias Que formaram a base da teologia da igreja ocidental Irineu, Tertuliano e Orígenes Então ele vai falar que a teologia de Tertuliano É uma teologia que passa pela lente da questão da relação jurídica Do homem para com Deus Por exemplo, Deus é um grande legislador Criou o universo O homem transgrediu A lei estabelecida por Deus E aí toda a relação de retorno De relação do homem com Deus Está na linguagem jurídica Então assim Não que Tertuliano pensou Toda a teologia posterior Mas ela se desenvolveu A teologia ocidental A partir exatamente disso Por exemplo, Cristo veio Satisfazer uma dívida Que o homem tinha para com o Criador E aí como que isso acontece na prática? Através do batismo Em segundo século já se ensinava A regeneração batismal No ato do batismo Aquela dívida Ela é eliminada Beleza Já tinha um problema naquela época Com os pecados posteriores ao batismo A igreja não conseguia lidar com Se o indivíduo peca depois do batismo Já se tinha uma visão de que não se poderia Que ele já estaria condenado Então vai se desenvolvendo a teologia da penitência Uma penitência inicialmente era praticada uma vez na vida Então assim O indivíduo Tanto é que Tertuliano Ele dizia que era bom Tentar adiar o batismo até próximo da morte Passando pela sua juventude Pela sua vida de solteiro Para você não correr risco Será que isso aconteceu com Constantino? Não, isso é anterior E Constantino não, exatamente Ele utilizou exatamente aquilo que já era algo Que já estava sendo comum na igreja Ele vai se batizar só próximo à sua morte Na Idade Média vai começando a se desenvolver o seguinte A igreja começou também a praticar A questão da confissão Principalmente a igreja de Roma Daqueles que estavam no leito de morte E a confissão se tornou mais uma única vez Mas poderia ser praticado diversas vezes E se tornou algo mais popular Agora a questão é o seguinte Quando eu confesso e recebo o perdão Ele não é automático como no batismo O batismo apaga os pecados passados e presentes Agora, na confissão existe a penitência Alguma coisa que você tem que fazer Para satisfazer aquela dívida A questão é, quando o indivíduo morre Sem conseguir cumprir aquilo que tinha que cumprir Se você disser que ele já vai ser salvo logo Você vai estar fazendo o que? Você vai estar banalizando essa questão Então se desenvolve A doutrina do purgatório Exatamente Exatamente o que deve Porém existe uma outra questão aqui, Pablo Da mesma maneira que existem pessoas que têm dívida E a gente sabe que na igreja católica Se produziu muitos homens santos e piedosos Ao longo da história Há muita gente que também é piedosa Que dentro da visão da igreja gera o quê? Crédito A igreja é uma comunidade Em que os santos podem auxiliar Aqueles que não conseguem ser um cristão como deveriam ser Com os seus méritos E dentro do sistema eclesiástico da igreja O Papa pode administrar Em favor dos que não conseguem ser o que deveriam ser A sobra de crédito Os créditos E aí vem a indulgência que inicialmente Não era uma forma de ter lucro Era uma forma piedosa, acompanhada Sim, meritória Mas era algo que não era usado para se obter lucro O problema foi que no período de Lutero João Tetzel Um dominicano querendo arrecadar dinheiro Para poder, autorizado pelo Papa Leão X Para construir a Basílica de São Pedro Abusou do uso das indulgências Um ponto importante, pastor Pablo Eu quero ler aqui a tese 21 Martinho Lutero diz Erram, portanto, aqueles Apregoadores de indulgências Que afirmam que a pessoa É libertada e salva De toda pena Pelas indulgências do Papa Tese 27 Pregam doutrinas humanas Aqueles que dizem tão logo O tilindar da moeda lançada na caixa Que a alma sairá voando do purgatório Certo é que O tilindar a moeda na caixa Pode aumentar o lucro E a cobiça E a intercessão da igreja Porém, depende apenas da vontade de Deus Quando a moeda no gasofilácio O tilindar a alma do purgatório Então Salvará Era tipo um dingo Era um dingo da época É como se fosse o slogan da campanha O slogan da campanha Agora, você sabe que eu acho Extremamente pertinente Todo esse levantamento histórico Que o Wilson fez de forma primorosa Mas eu tendo muito sempre A trazer a praticidade e a aplicação Para os dias de hoje Dessa história toda É importante ter a história Porque é ela que nos dá essa base E a gente consegue compreender Exatamente a partir desse relato histórico Que ele fez Tanto brilhantismo Que nós hoje Não estamos muito longe disto Nas práticas É porque a história é cíclica A história é cíclica Ela se repete Mas de uma forma muito perigosa hoje Porque hoje Ela vem travestida De uma santidade E de uma legitimidade espiritual Que ela não tem Que se dava no passado É, mas não foi diferente E que estamos dando de novo hoje Não foi diferente Exatamente por isso Que a gente precisa Aprender os olhos Porque no momento Pastor como homem ungido O Papa era o representante de Cristo O substituto de Cristo O vigário de Cristo Hoje o pastor é o homem ungido Não toquei nos meus ungidos E ele exerce uma tirania Pesada sobre a igreja Mas também hoje é mais perigoso Porque o Papa Antes estava em Roma O pastor está no público Na tua frente Todo dia Exatamente São os pequenos Papos Exatamente Exatamente Nilson Então a minha preocupação É exatamente isso Nós estamos reeditando De uma forma muito mais cruel Muito mais venal E extremamente perigosa Hoje Esse mesmo conceito De que dependendo do que eu faça Eu consiga me redimir A gente estava conversando No off Agora há pouco Que existem diversos grupos Que tentam de certa forma Legitimar-se Fazendo alguma coisa Em prol da igreja E estão se tornando insuspeitos No pensamento deles Porque estão à margem Daquilo que nós vivemos E apregoamos Isso é muito preocupante E a gente tem que estar atento A esse tipo de coisa Então faz sentido né Rafael A gente resgatar os valores da reforma Parece que a gente está ali Cometendo alguns erros Equívocos Que a própria igreja católica Cometeu na época Que era um deles Considerar a salvação por méritos E a salvação pela graça Considerar também Que somente a Cristo A glória E parece que alguns cantores E pastores estão recebendo Mais a glória Do que o próprio Cristo A Deus a glória Somente a Cristo Como salvação Porque não tem nenhum mediador A não ser Jesus Que na época a mediação Era a igreja Era o Papa E Cristo E a fé Foi que o Rafael falou aqui Porque a salvação Não é por méritos É pela fé Não é por méritos Pela indulgência Ou por mérito Ou por crédito De terceiros Mas não somente Pela pessoa de Cristo O sacrifício Que ele realizou De uma vez por toda Eu só acho que é necessário Você falou É necessário resgatar Alguns conceitos Da reforma Eu penso um pouco diferente Eu acho que é necessário Resgatar os princípios Da primeira igreja Da igreja do primeiro século São esses princípios Que tem que ser resgatados Porque o apóstolo Paulo Foi questionado pelos berianos Que apontaram para ele Ouviram o seu discurso E foram na palavra Se fosse na época do Papa O Papa questionaria isso Porque a palavra única Era dele E no nosso tempo Isso também seria questionado Porque a palavra única São dos super apóstolos Dos super pastores Do super profeta Eu não tenho nada contra A questão dos títulos De bispo De apóstolo De pastor Eu só tenho dificuldade Com o mesmo princípio Sendo utilizado Seja em 517 Ou em 2017 Do líder principal Não se abrir para o diálogo Se os berianos Pegassem as escrituras E Não Vamos avaliar as escrituras E ver se o que você está dizendo Bate com as escrituras Se eles fizessem isso Na época do Papa Seriam mortos E o texto de ápia Se eles fizessem isso No dia de hoje Seriam excluídos Os berianos Eram mais nobres Do que o de Estesalônica O texto fala isso E eles Esses de Iberia Eram mais nobres Olha que importância Que Lucas dá Quando relata O comportamento Dos berianos Mas porque Eles tinham Um coração humilde Um coração Ensinável E um coração Servil Como o coração Do seu mestre Jesus Nunca teve problema Em ser questionado Nunca teve Esse problema Mas assim Eu só tenho medo Eu entendi a sua colocação Eu só tenho medo A gente também Ter uma fantasia Muito grande Com relação à igreja primitiva Que ela não era muito Diferente das nossas igrejas Não É só pegar a igreja de Corinto Que a gente vai ver Não era Mas a igreja primitiva Não se traduz A igreja de Corinto Sim, sim Mas tem vários problemas Livro do Apocalipse Ele está querendo dizer Dos princípios Da essência Dos princípios De reforma Na verdade Resgatou esses valores Sim, sim Da primitividade Da igreja Foi buscar lá Foi buscar lá Dos princípios apostólicos Não da igreja primitiva Porque já ali Na igreja do Apocalipse Já deixaram o primeiro amor Uma série de coisas É, sardes Rapidinho Não, é de aparência Um olhar romântico Seria a palavra Agora Tem uma palavra Que é de um reformador holandês Que diz assim Igreja reformada Sempre se reformando E a igreja reformada É o que? Não é a igreja inovando É retornando A sua origem E uma palavra Que o pastor Rafael Colocou ali Que eu acho muito interessante É a questão do diálogo O autor chamado Wright Do livro Introdução ao culto cristão Ele vai falar que A igreja católica Ela teve dificuldade Do diálogo Não é porque Era uma igreja Totalmente devassa Errada Não Era uma igreja Que produziu Homens santos E piedosos Ao longo da história E isso Traz orgulho Só que esse orgulho Às vezes impede De se olhar Os defeitos Os problemas Gera arrogância A questão Por exemplo Quando você coloca A escritura Como autoridade final Lutero Ele não nega A tradição Ele vai dizer Que quando vai se discutir A escritura Tem que ser autoridade final É porque a igreja católica Ela tem três fontes De revelação Ela tem a tradição oral Que ela vai dizer Que é a tradição Que vai interpretar A escritura Como tem que ser interpretada Ela tem o magistério Da igreja E as escrituras E o que Lutero Vai fazer É complicado Por exemplo Você vai conversar Com um colega católico Olha Onde está escrito A assunção De Maria Na Bíblia Ele não precisa mostrar Ele vai dizer A tradição O magistério E aí você vai dizer Sim, mas não está na Bíblia Mas nós não acreditamos Na Bíblia Como a única regra De fé e prática Lutero Quando ele coloca A escritura Como autoridade final É porque no seu tempo Ele percebeu Que muita coisa É completamente estranha Na sua época A igreja apostólica E a única forma De poder colocar Um ponto Uma baliza Para que a igreja Não se perdesse Nas tradições humanas Era dizer A escritura É autoridade final Não a única regra No sentido de Eu desprezo as tradições Porque quando você Despreza a tradição católica Você tem a tradição Da Assembleia Da Batista Não A tradição Precisa ser filtrada Pela escritura Isso Mas é isso que Mas é isso que hoje É importante frisar Se a gente pega As cinco solas A gente trabalha O ponto comum Entre o presbiteriano Entre o batista Entre o assembleano Mas quando você fala De um testemunho de Jeová Que não tem Cristo Como o filho de Deus O participante Como Deus Deus poderoso Vivo participante Da trindade Então você não pode Considerá-lo como irmão Por esse motivo Por um motivo básico Você baliza Agora O presbiteriano E o batista Divergem Na questão Do governo Na questão Do batismo Mas o ponto central A gente não diverge Então isso é muito importante Esse foi um grande legado Que a reforma Deixou pra gente Muito bem Esse terceiro bloco Foi pra conta Vamos pra um break Tem mais um bloco aí Que eu quero finalizar Com chave de ouro Você que tá aí assistindo Não pode perder Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Pro quarto e último bloco Lembrando que Você é o patrimônio Da Boas Novas Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua presença Lembrando que você Pode ser um divulgador Desse programa Nas suas mídias sociais Divulgue Ensine seus amigos A chegarem até aqui O Antenados na Geral Na Boas Novas Porque queremos pregar O Evangelho A Boa Nova Esse é o nosso chamado Hoje falando sobre reforma Vamos lá pastores Vamos tentar fazer Um resumão De tudo aquilo Que a gente Ainda nem começou a falar Porque na verdade A gente não Deu nem pra degustar Porque a reforma São 500 anos Não tem como ir Em uma hora Quatro blocos Mas vamos tentar Falar um pouquinho Do resumo Qual é a importância Da reforma Pra igreja atual Do século XXI Pegar os principais Pontos da reforma Qual a importância Qual a relevância Pra igreja brasileira Pastor Pablo Como nós Temos falado aqui A igreja Ela deve viver Sempre se reformando Ela é uma igreja Reformada Se reformando Eu digo que a igreja Deve existir Dentro de um conceito Ou dentro de um sistema De rotação e translação Assim como a terra Gira em torno de si E em torno do sol A igreja deve girar Em torno dela Sempre olhando Para os seus princípios Fundamentais Olhando para a espinha dorsal Somente a escritura Somente a fé Somente a graça Somente Cristo Somente Deus A glória Sempre olhar em torno dela E pensar Essas verdades bíblicas Mas também Olhar em torno Do que está acontecendo Na história Caminhando com a história E se tornando relevante Para a história Dando a sua contribuição Como sal Da terra e luz do mundo Então a igreja Precisa ser de fato E de verdade Uma igreja relevante E sempre ter uma consciência De que Precisa se contextualizar Um grande problema Que foi apresentado aqui Brilhantemente Pelo Reverendo News É que a igreja Ela se perdeu No seu contexto Ela não se contextualizou Ela se deixou Simplesmente Parar no tempo E a gente vive hoje Dentro de uma sociedade Tu apresentou aí agora Uma sociedade Pós-moderna Relativista Onde não há absolutos E a igreja Ela constantemente Afirma que Deus é um ser Que tem leis Fixa E que ela Apresenta os absolutos E tudo mais E a igreja Precisa aprender A dialogar com isso Reafirmando sempre Os seus princípios fundamentais Rafael Eu vejo como A abertura para o diálogo Eu vou bater nessa tecla Até cansar Porque eu acho Que foi um legado Muito grande Que a reforma Deixou para a gente E a visão De estudo As universidades A educação A educação em si Foi um negócio Estrandoso Os 300 anos Pós-reforma Foram cruciais Para o tempo de hoje Eu ouso dizer Eu acho que a reforma Ela é relevante Principalmente No contexto Em que ela ensina A necessidade Permanente De renovação De não se permitir Que aquilo Que tradicionalmente Se vem crendo Ou se vem aplicando Necessariamente É o melhor Para o nosso tempo E pelas nossas verdades E as realidades Que nós vivemos Em cada dia Precisamos renovar Para não cair Principalmente Nos mesmos erros Que acho que essa É um dos maiores Ensinamentos históricos Que a reforma nos traz Existe a necessidade Constante De trazer De volta A memória Tudo aquilo Que é efetivamente Essencial Na fé cristã E manter As nossas práticas Usos e costumes A luz Desta verdade Que continua Imutável Ainda que nós Sejamos filhos Dos nossos tempos Precisamos ter Adequações Adaptações Sem perder Contudo O essencial Da fé cristã E aí precisamos Estar o tempo todo Vigilantes Para não cair Nessa mesmice De novo Praticar as indulgências Do mundo moderno Reafirmando Tudo que já foi dito E principalmente A questão do diálogo A reforma Ela foi tão importante Para a própria igreja católica Que se moralizou O conselho de 30 Chamada Reforma católica Ou a contra-reforma Embora teve pontos negativos Mas a igreja Também teve muitos pontos Positivos Como a própria companhia De Jesus Foi muito voltada Para a questão Da educação A igreja se moralizou Passou a se preocupar Um pouco mais Com a questão De tornar a sua fé Compreendida pelos fiéis Se você olhar Se você olhar Por exemplo A missa Na Idade Média O fiel Estava totalmente distante Daquilo que estava Ali acontecendo Então você vê Que a reforma Até o concílio Vaticano II No avanço De tornar a missa Por exemplo Uma missa Na língua Do povo Em que o povo Pudesse participar Mais E não apenas Ficar com Alguém que está Assistindo Um sacrifício Sendo feito Mas ele Fazer parte Do culto Ela foi importante Não só Para o próprio Protestantismo Conforme foi falado Aqui Para a própria Igreja Católica Admitida pelo Papa O atual Francisco Que disse Da importância Da reforma Em trazer E dar um valor Para as escrituras Que já estavam Esquecidas Pelo próprio Catolicismo E também Para a própria História da humanidade A sociedade Ocidental Ela tem uma Contribuição Muito importante Da reforma No que diz respeito A uma série De questões Como a educação Como a política Como o capitalismo A forma de pensar Do ocidente Passa pela lente Da contribuição Que os reformadores Deixaram Interessante Que o século XVI Foi assim Um marco No planeta Não apenas Mas a reforma Mas muitas outras Coisas Mexeu com muita Coisa Expansão Marítima É a questão gráfica E assim O Lutero sempre Como a gente falou Desde o início Ele não queria romper Ele queria restaurar Unificar ali De forma mais Fiel a Deus E a sua palavra Hoje Quando a gente fala muito Vamos voltar Aos pontos da reforma É claro que Não tem como Unificar a igreja Vocês pensam Tem uma esperança De alguma unificação Como o Lutero Queria ali Um resgate Dos valores Hoje Já temos aqui 500 anos Andaram E aí Voltar a reforma É o que? O que seria Voltar a reforma Aos pontos da reforma? A coisa de duas ou três semanas atrás Eu não me lembro exatamente Houve um encontro Entre Líderes da igreja reformada Com o Papa Francisco Eles assinaram juntos Um termo Que foi distribuído Para todos Eu acho que foi Não acho que foi em Viena Não foi um encontro Não tenho certeza Não tenho certeza Eu posso procurar depois Mas o importante disso Foi o seguinte O Papa assinou um documento Junto com esses líderes reformadores Dizendo que efetivamente Reconhece a igreja católica Que a salvação É única e exclusivamente Pela graça mediante a fé Isso é um texto Isso é um diálogo Isso é um diálogo Não, mas isso já foi feito Com os luteranos E ele assinou isso Com os luteranos E também com os reformados É, foi o luterano Exatamente Mas com os reformados Alguns também já estão Acho que foi um momento Um momento que pode se tornar Daqui a pouco na história Como um Um marco também Um marco Um pontapé inicial Para uma Possível unificação Eu não digo uma unificação A tendência na verdade Está indo para um outro canto As pessoas têm Se dividido As instituições Surgindo muitas instituições Como fazer? Para pegar e botar Um arreio Acho que unificar Eu não acredito muito não Mas eu acredito que Naquela questão Que foi colocada aqui Que é a velha frase No essencial a unidade Isso, exatamente Isso que eu estou pensando No secundário Uma liberdade em todo o amor Acho que a unificação Pode acontecer nesse aspecto De que a essência Vai se unificar E aí vão ficar de fora A gente tem que aprender Que os católicos fragmentarem O católico é engraçado Porque ele tem Engraçado não no sentido Pejorativo não Mas no sentido de que Interessante É uma igreja É uma igreja E que tem várias propostas De espiritualidade Você tem um carismático Você tem um tradicional Tem um ultraconservador E eles não se dividem Por causa disso O guarda protestante É o seguinte Eu acredito no dono Eu não acredito Eu já faço o renovado A prebiteriana renovada A batista renovada Ou se a gente não consegue Trabalhar A gente vai fazer Nossas igrejinhas Nossas igrejinhas Ah, porque pode usar calça O santo não pode Então você vai lá E cria uma outra comunidade Do que pode usar calça Assim, a gente se fragmenta Por questões pequenas E essa coisa da unidade Que a igreja católica tem É algo que a gente Precisa repensar A oração de Jesus sacerdotal Não foi uma oração assim banal Uma oração qualquer Foi uma oração de um pedido De alguém que realmente Quer ver os seus filhos unidos Ainda que haja Unidade não é uniformidade Essa é a diferença Podemos ser unidos Nas nossas diversidades Mas a igreja está buscando hoje Uniformidade E isso é que está trazendo Muita diferença Verdade Eu acho que um ponto importante Que a igreja A igreja contemporânea Pode trazer Para o dia de hoje Cuidado com a expressão contemporânea É perigosa A igreja atual Não tem igreja contemporânea Não, não Deu me livre Teologia contemporânea Não é disso não Mas uma das contribuições Que a igreja Ela pode Ao pensar A respeito da reforma Nos 500 anos Que está Está se fazendo É a contribuição Que a reforma Trouxe no que tange A solidariedade Nós já falamos aqui Constantemente Porque o povo Estava Como o Nilson Colocou Como o Rafael Colocou Como o pastor Jansen Colocou O povo Estava totalmente Distante Da relação Com Cristo E da relação Com o sacerdote Com o clérigo De tal maneira Que eles não sabiam Do que estava sendo falado Não entendiam O que estava sendo dito E o fato De Lutero Ter proposto O culto Sendo feito Sendo feito Na própria Língua No vernáculo Do povo Isso é uma forma Da igreja descer E alcançar O pequenino Chamar o pequenino Para cima Exatamente Literalmente É você Assumir A posição Sabe De Cristo Entre os homens É de fato É chamar os homens A olhar para Cristo Como é que vai chamar os homens A olhar para Cristo Jesus falou para Nicodemos Que se ele falou Das coisas Terrenas E os homens Não podem compreender Que dirá Se eu vos falasse Das celestiais Eu quero falar Com os homens Das coisas celestiais E não sou capaz De dialogar Com as coisas terrenas Aí fica difícil Agora o que vocês acham Eu orientaria Alguém aqui Que está nos vendo Que congrega Numa igreja E essa igreja Ela tem uma espécie De dieta Do catolicismo Mais ou menos Ela está ali Quase católica Ela fez uma dieta Ela tirou algumas coisas Mas Pré-reforma Pré-reforma Mas ela tem um governo Parecido Uma liturgia semelhante A teologia Também bem parecida Se alguém Que tem Como é que ela deve fazer Para reformar uma igreja Existe essa possibilidade Ou ela vive Aceita E continua convivendo Ali com os irmãos Olha eu acho Que a questão da liturgia Não tem problema Com isso que eu gosto Eu gosto de uma igreja Mais litúrgica Mas assim Eu acho que o problema Não é a questão Da liturgia e do governo Você vai ter Igrejas com Governo Democrático E que também Você vai ter lá Um papa lá Mandando Se ele for um bom Manipulador Então assim Essa não é a questão A questão é a igreja Se ela é só A escritura Ou não Quando você vê Uma igreja Que começa O pastor Ser o papa Dentro da igreja Mas o papa No sentido mais Negativo E não no sentido Francisco Que dialoga Se você tem uma igreja Que trabalha com campanha Fazendo com que O indivíduo Pense Que a salvação dele Que as bênçãos dele Estão determinadas Pela sua participação Sua contribuição Tudo isso Eu acho que não tem jeito Sai e procura Uma igreja séria Porque não adianta Que se a liderança Já é assim Pensa assim Ele vai ficar batendo Lá em ponta de faca Ele precisa Encontrar uma igreja Que pregue a bíblia Não uma igreja perfeita Mas uma igreja Que entenda Que a pregação Das escrituras Que a liberdade De conversar De dialogar Faz parte Da comunidade cristã Porque o que se tem De igreja hoje E você vai ficar ali dentro Porque gosta Porque foi ali Que teve a sua primeira experiência Vai ficar ali morrendo Porque não vai ter mudança Geralmente Essas heresias Elas são bem sutis As pessoas não necessariamente Reconhecem Porque elas não estão declaradas Às vezes o argumento dela Não meu amigo Isso aqui é porque Tal, tal, tal Mas sempre se apresentam Travestidas De piedismo É muito perigoso O argumento sempre é muito bom Como você falou Sempre muito bíblico Às vezes, né Totalmente fora de contexto Mas sempre muito bíblico Eu já vi um líder desses aí Brasileiro Dizer o seguinte Que usou o texto Que João perdeu a cabeça João Batista Ele usou dizendo Que João perdeu a cabeça Porque ele duvidou Da autoridade do Messias Ou seja Quando se duvida Da autoridade do líder Você Cabeças vão rolar Cabeças vão rolar Geralmente Quando se duvida Do líder Cabeças vão rolar É a mensagem que ele mandou Eu tenho um minutinho Só uma pegando Esse gancho do Nilson Em um minutinho Vamos tentar resumir Porque hoje Se utiliza muito aquele termo Não toqueis nos ungidos Será que isso aí também É uma espécie de E agora vai encerrar mesmo Dá um último prazer Será que é Uma herança da infalibilidade Papal Que não pode tocar Posso deixar uma frase? Deixa uma frase De Moisés Cuida Deus Pronto Acabou Olha aí Forte Pastores Obrigado Pela presença de vocês Foi uma bênção De Moisés Que cuida Deus Olha aí, né Faça a sua parte Seja um cristão piedoso Amoroso, perdoador Um beijo grande Brasil Obrigado E como sempre Até a próxima Não vale a pena